Olá, começou. Olá, olá, olá. Aqui é Olga Tessari, psicóloga, e estou aqui para conversar com o doutor Anderson Cruz, advogado, que vai nos falar sobre o nosso futuro. Que futuro você espera para a sua vida, para a sua família, para a sua cidade, para o seu país? Nós já fizemos esse programa semana passada na Uptv, tivemos uma boa audiência, muitas pessoas trazendo perguntas, então você que está assistindo aí agora, por favor, coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta lá no programa, não tive condições de responder as dúvidas, então participe e venha trazer a sua dúvida para a gente poder conversar sobre que futuro nós queremos para o nosso país. Boa noite, doutor. Boa noite, Olga, boa noite a todos vocês que nos acompanham no Facebook, é um prazer falar com vocês. Que bom, que bom. E hoje nós podemos começar, né, vamos ver aqui as pessoas que estão participando, já tem gente, ó lá, temos sete pessoas. Convide seus amigos para participar, olha, a Maria Fernanda, beijo para você, a Elaine Bloise também está aqui, temos várias pessoas e está aumentando, e está aumentando. Que bom ter vocês aqui com a gente. Doutor Anderson, ó lá, boa noite meus lindos, boa noite querida, seja bem-vinda, viu? Você tem alguma dúvida? Assim como muitas pessoas querem saber, né, o que que nós queremos para o futuro do nosso país? O que seria o futuro do nosso país, doutor Anderson? O que nós podemos esperar para o nosso futuro? O que nós podemos fazer para transformar o nosso futuro em algo bom para nós? É, primeiramente, a noção de futuro, né, significa que a gente tenha um país mais justo, onde que haja menos corrupção, que as pessoas sejam coerentes com aquilo que se faz e o que se tem de ação, né, que a gente possa diminuir a desigualdade, que as pessoas possam ter igualdade de oportunidades, que os órgãos públicos funcionem muito bem, e esse bate-papo é para colocar essa perspectiva de nós como cidadãos que temos em relação ao país, aquilo que nós queremos e de que forma que nós podemos atuar. Exatamente, porque se nós queremos um país melhor para todos nós, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, não é simplesmente jogar a responsabilidade para alguém, né, porque o que eu vejo muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, é que muitas vezes nós elegemos determinadas pessoas e jogamos a responsabilidade para elas e nem sequer vamos saber se elas estão cumprindo o papel delas ou não, né, e aí o que acontece? Muitas vezes nós nos rebelamos porque nós não temos as nossas necessidades atendidas, mas você sabe o que o seu vereador, o seu deputado, o seu senador estão fazendo, aquele em quem você votou, né, outro dia eu fiz uma pesquisa assim bem rápida com as pessoas à minha volta, a grande maioria não se lembra mais em quem votou na última eleição e faz dois anos, né, um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, um ano e meio, impressionante isso então, o que você acha? Nós temos que cobrar? Nós temos que fazer exatamente o que? Olha, primeiramente, ó, falar uma coisa da live, eu adoro esse tipo de comunicação, porque a gente sabe quem está falando com a gente e fiquem à vontade, né, e que é diferente quando a gente está numa televisão, que a gente tem um outro formato então, fiquem despreocupados quanto a isso lembrando, Olga, realmente as pessoas se esquecem de quem votou mas, eu acredito que isso pode ser até secundário no partir do momento em que os eleitos já assumem o compromisso é óbvio que quando nós votamos em alguém, aumenta a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo a cobrança mas, quando a gente fala de uma Câmara de Vereadores, falamos de uma Assembleia Legislativa nós temos que cobrar ela de todos Exato, de todos Porque quando eles recebem o salário, quando eles recebem o subsídio, eles recebem de todos nós contribuintes E nós todos pagamos, né? Então, não dá pra gente dividir, olha, só porque eu votei em fulano, eu vou fazer tal coisa e ciclano, eu vou fazer outra coisa Não tem sentido, né? Então, isso pra deixar claro que não é porque nós não votamos e eventualmente alguém não foi eleito que não temos responsabilidade Nós temos que cobrar sempre Sim E a gente também tem que lembrar, Olga, que a administração pública, dadas suas proporções, né? Ela lembra um pouco uma administração de condomínio Sim Sabe que às vezes, quando tem a eleição de condomínio, ninguém quer ir? Não, ninguém Ninguém quer participar Joga tudo nas costas do síndico Né? E o síndico, tem lugares que tem síndicos ótimos Sim, com certeza Tem lugares que tem até síndicos profissionais Que eu acho ótimo É até melhor do que um próprio morador que não entende nada de condomínio Não é verdade? Porém, quando se chama para as reuniões Quando se fala de prestação de contas E principalmente, das pessoas saberem das suas obrigações e responsabilidade É a mesma coisa que acontece na política Joga tudo na conta do síndico Exato A culpa é dele As prestações de contas são feitas Não estou dizendo que são todos os casos, tá? De formas esquisitas que suscitam dúvidas Não é isso? Sim E quando é as reuniões, ou às vezes para fazer alguns esclarecimentos Para as pessoas se candidatarem ou se colocarem à disposição Começam a colocar a atividade do síndico como se fosse uma coisa do outro mundo É verdade, é verdade Mas não, porque é bandido Gente, uma coisa que a gente tem que entender Não é a política, não é a sociedade que faz o bandido A pessoa já tem uma predisposição a essas tentações Se fosse assim, todas as pessoas que administrassem dinheiro seriam corruptas É verdade, é verdade E não é o caso Há muitas pessoas que administram muito bem o nosso dinheiro E que são dignas de confiança Exato Então até a gente pode colocar, por exemplo Que existem tesoureiros de órgãos públicos De órgãos privados, de empresas Que fazem o pagamento, fazem as devidas prestações de contas São pessoas corretas A gente tem que desmistificar isso E parece, Olga, que existe Falando em mitos Que existe um mito De que se a gente trabalha com dinheiro e tende a ser corrupto Parece que é uma situação de afastar as boas As pessoas que querem participar Para que os maus prevaleçam Exatamente E existe essa coisa mesmo de que na política Só tem gente ruim Ai, você vai entrar para a política Que horror Ah, meu Deus E não é Na prática Você participa Política nós fazemos o tempo todo Isso Em qualquer lugar A qualquer hora Nós estamos discutindo O nosso dia a dia Com as pessoas A gente está fazendo política E pessoas sérias Precisam entrar na política Justamente para quê? Para acabar com essa roubadeira toda Que a gente está cansado de ver Corrupção daqui Corrupção dali Corrupção de lá E veja As pessoas de bem As pessoas bacanas As pessoas em quem você confia Elas devem ser escolhidas Outro dia eu estava até falando num grupo Chega dos mesmos Nós sabemos que há muitos políticos aí Profissionais Vamos dizer assim É que ao invés de trabalhar Para a população Trabalham em seu próprio benefício Em benefício de uma meia dúzia de amigos E correligionários Sei lá eu quem Isso está errado Na prática O político que está lá Ele serve Ele está lá para servir Você eleitor Ele está lá para fazer com que você Tenha os seus pedidos atendidos E não é o que nós vemos E pedidos Lembrando Pedidos que envolvam Interesse público Exatamente Não é pedir dinheiro Para alguma coisa pessoal Mas por exemplo O pedido de um Asfaltamento de uma rua O pedido de uma creche O pedido de um Posto de saúde Então são vários pedidos Da população Melhorar a segurança Melhorar a iluminação Tudo isso são coisas Que os contribuintes pedem E muitas vezes São os políticos Que fazem essa intermediação Para que as coisas aconteçam E eles não fazem Essa questão Eu quero pegar o exemplo do condomínio Sim O político Quando nós escolhemos É como se fosse Esse síndico profissional Que a gente estava falando Porque ele tem que ter Uma noção de como funciona Uma administração pública De saber como Que os recursos Podem ser bem aplicados Sim Como funciona minimamente A legislação E ao mesmo tempo Um político Ele não vai fazer tudo sozinho Ele tem Os seus respectivos assessores E corpo técnico Para executar Exato As funções Então isso é uma coisa Que a gente tem que entender Como é que funciona um pouco A administração pública De uma forma didática Simples Sim Não é para não achar Que é um bicho De sete cabeças E a gente falar Que é um juridiquês Que confunde todo mundo Né Mas esses pedidos Que a Olga colocou São pedidos legítimos Né De avisar Que um semáforo Não funciona Que uma faixa de pedestre Para um determinado É em frente de uma escola De um hospital Isso faz parte O problema é Quando o político Começa a oferecer Vantagens pessoais Para os cidadãos Ou seja Vote em mim Que eu vou te dar um emprego Ou se não O sujeito bater No gabinete do político E pedir um emprego Diretamente Sim Essa não é a função Claro que não E a Olga também falou Uma coisa muito importante Além de votar nos mesmos Existem renovações Olha a expressão Existem renovações Maquiadas Ou seja O sujeito tem 60 anos de política Ao invés dele se retirar Ele coloca o filho dele É verdade Tá É verdade Não vai mudar nada gente Porque ele vai representar Aquela mentalidade Do pai dele Que ele tem de 60 anos Tá Então Se eventualmente For um bom político Se for digno Dessa confiança Tudo bem Mas veja que a maioria Mas veja que a maioria dos casos Eu posso dizer que 90% dos casos São assim São apenas para manter Privilégios Seja de folha de pagamento De assessores Seja de lobby De organização Propriamente de grupos econômicos Que existe muito Por exemplo Nos municípios E especiais Nos municípios Pequenos Grupos organizados De transportes Grupos organizados De coleta De lixo Sim Distribuição De produtos Hospitalares Nas grandes Dos grandes centros Também acontecem Mas também são um pouco Mais pulverizados Pelo tamanho da cidade Sim Mas em cidades menores Nossa Aí é terrível Eu vou beneficiar A lojinha do meu parente Do meu amigo Então aquela indústria ali Que é de um colega meu Que é de um primo meu Eu vou comprar dela E não de outras E por aí vai Isso Então Você que está nos assistindo Aqui no Facebook Veja sempre uma situação Tá Quando a gente fala Da corrupção Não é Não é corrupção Apenas o sujeito Vai lá e ele passa a mão É horrível É horrível Traz problemas Óbvio Traz problemas Porque drena recursos públicos Mas a gente está falando Também dessas relações Que são construídas Que não são nada Interessantes Para a sociedade Né Então são Licitações Direcionadas Tá certo Como que se faz É Obras Praticamente Sem necessidade Né Ao invés de colocar Num local Que realmente precisa E aqui Não vai acontecer Então são essas coisas Que nós temos que ficar Super atentos E outra Não só na política De qualquer grupo Que você faça parte Seja na OAB Caso você seja advogado Seja no Conselho Regional de Psicologia Caso você seja psicólogo É dever seu A partir do momento Em que você contribui É direito seu De saber Como é que se paga O que se paga O que faz com o seu recurso E quando sobra O que se faz com ele Isso mesmo Deixa eu dar uma interrupção Não, agora tem perguntas Então vamos lá A Ivanete Marostica Está aqui Boa noite querida Beijo pra você Viu querida Estamos aqui também Com José Roberto Moura Que está fazendo uma pergunta Certo Ele disse que É preciso cobrar sempre Como se explica Nas prestações de contas Saber que os recursos Em dinheiros disponíveis Não foram aplicados Guardam esse dinheiro Para o que? Olha Essa pergunta É interessante E foi muito bem Objetiva José Roberto É uma forma muito simples Na própria execução Orçamentária Significa Que nós temos O dinheiro Empenhado Quer dizer Aquilo que foi colocado À disposição E o dinheiro Executado Aquilo que de fato Foi concluído Para a obra Então Você vai perceber Que existe Essa diferença Essa diferença É o que significa Que ele não foi utilizado Tá Então eu estou colocando O termo técnico Que o empenho É aquilo que foi Disponibilizado Para a ação E executado Aquilo que foi Concretamente Então vamos dar um exemplo Prático Digamos que eu tenha Mil reais Para executar Certo E o custo E o custo Seja 500 reais Para onde vão Esses outros 500 reais Ótimo Então vamos voltar aqui Mil reais foi empenhado Sim E os 500 reais Foram executados Portanto Sobrou esses 500 Exato Que nós pagamos Então digamos Seria uma A poupança Da prefeitura Esse montante Ele volta Para esse fundo Para esse montante Do orçamento geral Ok Por que que eu falo Em via de regra Por exemplo Existem situações Que através De fundos Determinados Vamos lá Dar um exemplo Existe o fundo De combate A enchente Em alguns municípios Tá certo Então E você tem ideia De quanto é esse valor Ou porcentagem Olha Eu vou dar aqui Um exemplo Na cidade de São Paulo Que foi Foi empenhado Tá Cerca de 800 milhões Tá Segundo o orçamento Anterior É só para a gente Ter uma ideia Isso Eu vou colocar Esse assunto Que estava Dando muita repercussão Teve inundações Teve uma série De situações Por volta de 800 milhões Tá A prefeitura Segundo Informações Inclusive Deu na imprensa Executou Por volta de 500 milhões Tá Então Houve Essa diferença De 300 Sim Esse dinheiro Vai voltar Para o orçamento Público geral Não Não Ele continua no fundo No fundo Porque o fundo Foi um dinheiro Determinado Sim Ou seja Numa próxima enchente Numa próxima Necessidade Em relação a esse fundo Esse dinheiro Vai ser utilizado Isso E quando esse dinheiro Acabar Mas esse dinheiro Ele é Simplesmente Reajustado Quando se vota O orçamento E o orçamento Do município Dos estados E do governo federal É votado ano a ano Então Mas vamos supor Por exemplo Como agora Nós temos visto Aqui na cidade de São Paulo Um descalabro total Com esse monte De enchentes Chega um momento Que o dinheiro acaba E aí Para? Não Não para O prefeito E a Câmara Municipal Tem mecanismos De fazer Uma realocação De recursos Ah tá Entendi Só que como o dinheiro Tem fim Se ele tira De algum lugar Vai faltar Lá na frente Vai faltar no outro É Então não dá Para fazer malabarismo Mas é O importante É que vocês saibam Que existem Mecanismos Administrativos Que se de repente Houver uma catástrofe E esse dinheiro acabar Ele vai tirar De algum lugar Para colocar nesse fundo E continuar As obras As prevenções O que for necessário Entendi Mas é importante Que tem esse mecanismo Tá E uma coisa que assim Você está falando O nosso prefeito Ele tem por hábito Usar muito Coisas de emergência Que não passa por licitação Não passa por nada E aí Como é que é esse processo? Porque na prática Assim Ele acaba contratando Empresas Talvez por um custo Ainda maior Porque não houve licitação Na verdade é o que? É você juntar Várias empresas Com vários orçamentos E aí a prefeitura Escolhe o melhor Orçamento Normalmente o menor Para poder executar Uma obra Não é assim que funciona? Em via de regra O seu raciocínio Está correto Tá Mas o importante É saber uma coisa Que existe um modelo De licitação comum Que é onde Que vai chegar Que vai ter as empresas Que vão se habilitar Que elas vão se colocar E existem esses contratos De emergência Que é isso que você estava falando É isso Exatamente Então por uma necessidade Do poder público Dispensa-se Das licitações Quer dizer Dessa seleção pública Para atingir Aquele objetivo Urgente Sim Mas aí Quem escolhe A empresa É o prefeito? A determinada secretaria Em conjunto Com o prefeito Para atender Especificamente Aquela necessidade Ah, mas pode acontecer Alguma coisa esquisita Pode acontecer Coisas esquisitas Por aí Pode Por isso Que existe A câmara municipal E os vereadores Você não só vota A cada quatro anos O vereador Pode fiscalizar isso E saber Se o dinheiro Está muito bem aplicado Se ele atingiu A sua necessidade E principalmente Caso os prefeitos Não cumpram isso Isso é Um crime de responsabilidade Que pode levar A cassação do mandato Olha É bom a gente saber É isso Porque O que eu tenho visto É que nessa última gestão O prefeito Tem usado muito Essas coisas De emergência E com certeza Isso vai pesar Nos impostos Que nós vamos pagar No futuro E Até nós estávamos Conversando esses dias Que até em áreas Alagáveis Né Não é áreas alagadas Já passou Da alas alagáveis Que tem tendência A ser A ter Essa rotinação De água O IPTU subiu É Impresionante Quer dizer A pessoa tem a crítica Ainda De sofrer Incrível De perder tudo Perder tudo Uma situação De pânico Eu Graças a Deus Nunca tive Essa situação De ver Mas a gente Olha O que as pessoas Passam E de repente O IPTU Ele não é pago Porque a pessoa Fez um requerimento E no ano Seguinte Que acabou Aquele benefício Ela paga O dobro Uma vizinha Que adianta Então ela não teve Benefício nenhum Pelo contrário Ela Aumentaram o imposto Dela Além disso Isso Olha O Moura voltou aqui E ele disse assim José Roberto Moura Um grande abraço Para você Para sua mãe Que provavelmente Está assistindo também O retorno Desse valor excedente Que não foi aplicado Volta para o orçamento Para ser Novamente Destinado para esta Ou outra necessidade Eu acho que nós Já esclarecemos Então vamos esclarecer Rapidamente Deixa eu acabar de ler Ah tá bom Desculpa Não poderia ser utilizado Com a finalidade original Expandindo o atendimento Se é destinado para enchentes Existe bastante demanda Para usar esse dinheiro Mas não usam E fica parado Olha Então você colocou Duas situações importantes Aí Moura Que é bem legal Então vamos lá Que até a Olga colocou De uma forma muito bem Claro A gente respondeu a pergunta Mas a gente vai ser bem objetivo Se o dinheiro não foi todo aplicado Ele volta para o orçamento Se for de um fundo específico Ele continua dentro do fundo específico Ele não volta para o orçamento geral Em via de regra A não ser que A legislação assim o permita Certo? Agora Nós podemos também colocar da seguinte forma Não se tem uma cultura em nosso país Do planejamento Não Não tem Até por conta Da oscilação da economia Nesse país Não tem como Planejar um futuro Com essa oscilação toda Que a gente tem Desde que eu me conheço Por gente É essa oscilação O tempo todo E aí? Esse é um fator Mas quando a gente fala Principalmente obras de enchentes Que é uma situação específica Existem estudos geográficos Estudos climáticos Que dão uma certa previsão Do que pode acontecer Naquela região Às vezes o que acontece Moura Não tem A abertura da licitação Para esse tipo de obra Tá certo? Ou de repente Por causa do próprio Remanejamento do orçamento O dinheiro é tirado dessa área Para colocar em outro local Se nós observarmos Que em 2014 Nós tivemos verões secos 2013, 14, 15 Pois é E esse dinheiro Não foi utilizado Porque praticamente Não teve enchente Certo? Então esse Pode ter sido Um fator preponderante Mas De qualquer forma O dinheiro Ele só é bem utilizado Quando se tem uma cultura Do planejamento E a obra Para ser executada Ou seja Precisamos um piscinão Que vai acabar sendo Um local Para receber essas armas Já tem um estudo Começa-se a fazer Com prazo E vai se organizando Aí a gente consegue Diminuir Né? Esses prejuízos Mas Particularmente As nossas cidades Com raríssimas exceções Que eu só conheço Goiânia Belo Horizonte E Brasília Estou falando de capitais Pode ter uma ou outra Que passou aqui batido São totalmente desorganizadas Feitas em áreas De inundações De alagamentos Em cima de brejo Um monte de gambiarra Um monte de coisa A cidade vai crescendo Aleatoriamente Sem planejamento nenhum Né? Nada Não tem nada Então gente É difícil Moura Mas Vou dar até uma sugestão Ele é daqui de São Paulo? Sim É daqui de São Paulo Ele mora aqui no Moinho Velho Moura Então vou dar uma dica A cada dois anos Tem a eleição Do Conselho Municipal De Política Urbana Teve no ano passado Sim Tá? Ah Você não sabe como funciona Isso Procura no site da Prefeitura E as reuniões são abertas E lá se tem todos os dados E é permitida a participação da sociedade Ou na Câmara Municipal Que tem a Comissão de Política Urbana Tá legal? Isso aí Muito obrigada Viu Moura Pela sua participação Quero agradecer aqui a participação Da Lia Lima Oliveira Da Ruth Helena do Santos A Ruth sempre presente Né Ruth? Beijo pra você E pra todas as outras pessoas aqui Que eu não tô conseguindo ver o nome agora Mas de qualquer forma Eu agradeço a presença de todos vocês Tá aqui Apareceu Vamos lá Nós temos A Luciana Tessari Minha prima É... A Fernanda Nós temos a Cláudia É... Castelhano Um beijo pra você Querida A Cláudia tá vendo tudo ultimamente Viu? Não tá passando nada batido O comendador Ao vivo tem essas coisas, hein? Perdão O comendador Valentim É... Temos também aqui a participação Do Adilson Sampaio O Maura Maral Um grande abraço pra vocês A Silvana É... Má Canhã A Sônia Moreira A Maria de Lourdes Moreno O José Carlos Alexandre Gente, muito obrigada Pela participação de vocês Nós queremos saber O que vocês pensam Né? O que que vocês querem Pra cidade de vocês Pro país de vocês O que que vocês esperam No futuro Né? O que que vocês querem Na vida de vocês É muito importante Vocês colocarem aqui A sua opinião Esclarecimento de dúvidas Estamos aqui Com o doutor Anderson Cruz Que tem um vasto conhecimento Sobre o assunto E está aqui Pra esclarecer Essas dúvidas Então vamos aproveitar A presença dele Pra perguntar Tá bom? Muito obrigada Viu? Pela participação De todos vocês E continue aí Porque ainda não acabou Ainda não acabou Só pra colocar Às vezes pra sentar Onde que eles tiram Essas informações Eu durante um tempo Fui funcionário Da Prefeitura Municipal De São Paulo Né? E da Câmara Municipal Né? Então sempre tive Acesso de conversar Com as pessoas De orientar com as pessoas E esse era o meu papel E quando a gente fala De uma sociedade democrática Não é somente Falar aquilo Que nós quisermos Sim É saber que Existem mecanismos De participação Né, Olga? Sim De ter essas informações Tá? Quando a gente fala De uma sociedade democrática É isso É onde que O governo Dá satisfação De seus atos Para os cidadãos Exatamente Democracia é isso Nós temos que saber É transparência Isso Dar satisfação Do que está sendo feito Com o nosso dinheiro E do que está sendo feito Para nós Porque na prática Qualquer das esferas De governo Eles estão lá Para nos servir Eles são nossos funcionários Claro que devemos Tratá-los com respeito E educação Isso Mas eles estão lá Para nos servir Então fazer aquilo Que é bom para nós Exato Tem uma situação Que o professor Roberto Mangabeira Unger Não sei se vocês O conhecem É um professor Brasileiro Eu fui educado Nos Estados Unidos Ele tem uma frase Olga Que eu escutei Quando eu tinha 18 anos De idade Uau Então você viu Como que às vezes Os bons exemplos Ficam Ficam Ele diz o seguinte Enquanto que os serviços Públicos Foram feitos Para qualquer um Eles não servem Para ninguém Para ninguém É verdade E foi isso Um dos artigos Que ele discutiu Em Harvard O que significa Qualquer um De qualquer jeito Sem padrão Sem mensurar Qualidade Sem ter participação Sem ter envolvimento Sem ter transparência Exato A escola pública Está ruim Tudo bem Existe até uma discussão De salário Por exemplo O salário Pode ser o fator Mas ele não é o fundamental É claro que não Claro que não O fundamental É o professor Estar comprometido Com o seu trabalho Assim como o diretor Assim como os alunos Assim como os pais Muitos pais Simplesmente jogam Seus filhos na escola E querem que a escola Assuma um papel Que é deles Que é de educá-los Ensinar pra eles O que é certo O que é errado O que é bom O que é ruim Isso se aprende Dentro de casa É dentro de casa Que você ensina O básico Pro seu filho Ele vai pra escola Pra ter conhecimento Pra saber Aprender mais Sobre o mundo Que o cerca Entender melhor O mundo que o cerca Mas ele tem que levar Com ele A educação Que ele aprendeu Em casa De respeito A todas as pessoas À volta dele E não é o que nós Vemos hoje em dia Exatamente E além de ser um depósito De crianças Como você bem colocou Existe a situação Do tanto faz Tanto faz Se ele tem aula Se ele tem aula vaga Se o material chega Se o uniforme não chegou Que hoje As escolas municipais Distribuem Uniformes Mas o governo do estado E a prefeitura Distribuem material Não acompanha Quando se tem uma reunião Não pergunto O funcionamento da escola A escola não é aberta Para a comunidade Não Por exemplo Então as crianças Estão brincando na rua Correndo risco De ser atropelada Com a quadra fechada Por que a comunidade Não reivindica O espaço Exato Aí a diretora Vai falar que não pode Tudo bem Vá lá na Assembleia Legislativa E cobre uma lei Que exige Que a escola Seja aberta Para a comunidade Naqueles espaços Onde não tenham Quadras Onde não tenham praças Sim Não é isso Claro Mas você está dando um exemplo Tão bobo Mas veja no dia a dia O quanto de crianças Que tem na rua Que são atropeladas Que não tem espaço Para brincar Que a gente fala Tanto para sair Da frente do computador Para sair da frente Do videogame É verdade E vai brincar onde Né E cada vez as pessoas Estão encasteladas No condomínio Voltando ao assunto Condomínio Condomínio hoje É um paradigma De relação social É verdade Tá Então gente Quando a gente fala De se envolver É muito mais amplo Do que a gente Ocupar um espaço No Facebook Fazer uma crítica Ao governo Que se alguém Esteja vendo aquilo Pode ser um desabafo pessoal E surtir Poucos efeitos Exatamente Você tocou Num ponto fundamental Chega de criticar Vamos agir Isso Vamos agir Vamos atrás Dos mecanismos Que fazem Que nós possamos Ter mais qualidade De vida Como um todo Seja na saúde Seja na educação Seja no transporte Na segurança Ou seja lá o que for Nós temos Esse direito E é obrigação Da governança Trazer isso Para nós E nós temos Que cobrar Porque veja Se você não cobra Se ninguém está Observando O que eles estão fazendo E ninguém está cobrando Eles vão fazer O que eles quiserem Isso Volta O que a gente Sempre fala Os políticos Estão para servir Não se servir Da função pública Exatamente Para nos servir E não se servir E não se servir Do público Da força pública Na prática O que eu vejo É que muitas pessoas Querem os cargos políticos E permanecer nos cargos políticos Justamente para quê? Para ter um futuro garantido Porque além de ter um bom salário Que a maioria das pessoas não tem Além disso ainda tem Toda essa participação Nas licitações Na caixinha Um monte de coisas Que nós sabemos Que acontecem Então assim Muitos políticos Recusam Mas outros Aproveitam-se disso Então é importante Nós sabermos separar A eleição vem aí Então pense Em quem você vai votar Conheça o candidato Conheça a pessoa A fundo Saiba o que ela tem Para te oferecer Saiba do passado dela Não acredite Nas promessas Que ela está fazendo Agora Nesse momento Porque veja Como minha avó dizia A língua não tem osso Fala o que quer E aí você vai lá E promete Não Porque eu vou acabar Com o enchente Eu vou acabar Com não sei o que Eu vou acabar com aquilo E ele não tem Não sabe nem como Fazer isso E de repente Não é nem competência dele Como por exemplo A segurança No nosso país É do Estado A segurança é do Estado Então não adianta Eu querer Que a prefeitura Faça a segurança Ela tem lá A guarda municipal Que vai cuidar Dos bens públicos Para que ninguém invada Ninguém dê prédio Etc e tal Mas a segurança Do cidadão É dever do Estado Então pense em quem Você vai votar Para governador Para que ele possa Te dar a segurança Que você quer E por aí vai Olga Olga você foi Precisa Você dá uma informação Agora que nem Vereadores sabem Não nós vamos Colocar a GCN Para resolver tudo E tal Tudo contra essa fiada Eles estão Para proteger O patrimônio Público municipal Exatamente Sabe o que acontece Infelizmente Você que nos acompanha Aqui no Facebook Converse com as pessoas Não existem soluções Simples para problemas Sociais Não Quem te oferece Isso está te enganando Exatamente Porque Quando a gente fala Inclusive de democracia Significa que nós Temos que ouvir É por isso que as decisões São lentas Que nós temos que Ouvir os interessados Temos que ouvir Os envolvidos Nós temos que Trazer as pessoas Então Eu vou dar um exemplo Concreto Por favor De uma situação Que a Olga e eu Participamos Num grupo de internet Fizeram uma barbaridade Na avenida Celso Garcia A gente pode dar Nome A situação Porque é uma situação Que quem passa por lá Sofre Vê E quem for da região Vai ver Que a gente não está falando bobagem Exatamente A Celso Garcia Tempos atrás Ela tinha Uma mão de ônibus De vir Do bairro Para o centro E três de carro Tá Que saia do centro O bairro Em especial No final da tarde Era um fluxo Maravilhoso Para quem volta Tanto de carro Quanto de ônibus Todos ganhavam Meia dúzia De vereadores Abestalhados Vou usar essa expressão Para não falar outra coisa Para fazer média Com as Desculpa A questão não é religiosa Deixando claro Tá Mas a gente fala Dos políticos oportunistas Deixando claro Que se aproveitam Né Então deixando claro Quando a gente está falando É uma situação pontual Para fazer média Com as igrejas existentes Naquele corredor Da Celso Garcia Simplesmente Era uma ideia Iluminada De colocar Duas mãos De quem vai Para o centro E duas mãos De volta Para os carros Considerando Que cada lado Tem um corredor De ônibus Uma faixa exclusiva O que significa Que os carros Estão na fila indiana Exatamente Tanto para ir Quanto para voltar E com isso Motoristas querem fugir Do tráfego O que eles fazem Começam a utilizar As ruas perpendiculares E as ruas auxiliares O que aconteceu Caos total A região está congestionada E qual é a situação Que a gente mais escuta Ah Não vieram perguntar Se a gente queria isso Exatamente A própria população Era contrária a isso E não foi consultada Quer dizer O vereador Os vereadores Do alto Do seu poder De liderança Decidiram Que era preciso Fazer isso Para quem? Para agradar a quem? Não é a população Não foi a grande população Não foi a população Com certeza Foram os interesses De uma meia dúzia De pessoas ali Que se utilizam Da Celso Garcia Para algum fim Né? E outra Eu sei que a Olga É a apresentadora Então não vou colocá-la Em saia justa Mas como eu também Não tenho um compromisso Com essa turma Né? Eu estou compromisso Com a Olga Então não vou colocá-la aqui Mas eu vou dar A situação concreta Como que tem gente Que acha que só consegue Fazer política Dentro da igreja Porque é um voto certo E dar sentido Foram fazer média Com esses grupos Mas eles se esqueceram Que a população Da Zona Leste Pelo menos A gente pode falar Que 40% dela Utiliza Celso Garcia Exato Quando a gente fala De carro Quando a gente fala De ônibus Existem outros corredores Mas a Celso Garcia É fundamental Aquela região Para as pessoas E também não vou falar O nome desses sujeitos Aqui não Porque eu não vou dar crédito Para eles Isso mesmo Não vale a pena No grupo a gente Pode dar o nome No grupo a gente fala Mas aqui não Aqui eu não vou dar crédito Para eles Mas são aqueles vereadores De 5, 6, 7 mandatos Que colocam os filhos No lugar deles Quando eles estão desgastados Então O que a gente precisa É evitar Quando alguém falar Que está com 4, 5 mandatos Rejeite Político em eleição Não é profissão não Ele tem que estar disposto A servir Quer ser funcionário público Preste um concurso Exatamente Preste concurso Certo E ser político Não pode ser profissão E não pode ser um emprego Para o resto da vida Claro Existem bons políticos Nós temos no governo Ótimos vereadores Temos ótimos senadores Deputados estaduais Federais Esses podem continuar Sim Por que não? Porque eles estão trabalhando Para a população Mas a grande maioria não A grande maioria está trabalhando Para o seu próprio bolso Essa é a verdade Para os seus próprios interesses Então pense Pense com carinho E principalmente Pare para refletir O que você quer Nós estávamos falando aqui Da Celso Garcia E tem mais um problema Além desse Que a Celso Garcia Está com buracos A avenida inteira Então além dos carros Serem obrigados A andar em fila indiana Muitas vezes Os próprios ônibus São obrigados A sair da sua faixa Porque a faixa de ônibus Está toda esburacada Eu mesma já passei por lá Várias vezes É um absurdo É um descalabro Então veja Esse é um exemplo Com certeza Você aí no seu bairro Você aí na sua cidade Deve ter um problema Semelhante E a coisa vai se arrastando Se arrastando Se arrastando E aí chega o segundo semestre No ano de eleição O que acontece? Temos recapeamento Temos melhorias Temos melhorias Temos uma série de coisas Bacanas acontecendo Para quê? Para enrolar você Então normalmente Quem promove Essas melhorias Como eu digo De repente Um recapeamento Tosco e porco Só para agradar Para dizer Olha eu E coloca a faixa ainda Graças a mim Fulano de tal Você foi Andando aqui Pelas ruas Do bairro Do Camposia Aclimação hoje Em todos os lugares Colocando Agradecemos ao vereador Fulano de tal Por tais obras Agradecemos quem? Porque alguém tem que agradecer Quem é esse sujeito oculto? E outra Agradecer porque Essa é obrigação dele Isso É obrigação dele E outra Foi ele que foi lá E tapou o buraco? Exato Ele foi lá? Não Então E assim Por que ele precisou ir lá E conversar com a prefeitura E fazer com que a prefeitura Recapeasse aquela região Só agora Em época de eleição Ah gente Acorda Acorda Por favor Isso Então eles ficam fazendo Isso daí é prática Quando a gente fala O que é velha política E nova política Tem gente que usa esses termos De uma forma Que nem eles sabem explicar Eu vou colocar uma visão Talvez não seja a correta Mas que dentro do entendimento Que a gente está falando aqui Se adapte melhor A nova política É a forma Em que os políticos Se relacionam melhor Com a sociedade Seus eleitores Aqueles que conseguem conversar Sobre o tema Sem enrolar você É aquele que sabe O que está fazendo É aquele que está disposto A trabalhar Para o bem público O que é a velha política É o sujeito que está lá Só para garantir boquinha É o sujeito que está lá Colocando essas faixinhas O sujeito que fica Trinta mandatos E não faz nada E só aparece em época de eleição E o povo Cansado De certas coisas Acabam reelegendo Porque eles acham Que por ter tantos mandatos Acaba sendo eficiente E é justamente o contrário Exatamente E o mais engraçado de tudo É que assim Eles somem Durante três anos Três anos e meio Você não tem acesso a eles Você vai atrás deles Na câmara Você vai tentar conversar Os assessores te impedem A entrada Não permitem que você converse Ah, deixa o seu telefone Depois a gente fala com você E eles não Não se contatam Quando chega a época de eleição Ah, aqui está o meu celular Liguem para mim Falem comigo Sim Ele está todo solícito Todo aberto Para ouvir todos os problemas E prometer mundos e fundos Que certamente Ele não vai cumprir Por que não vão cumprir? Porque não tem É, é Só O que eu estava falando agora há pouco Não existem soluções simples Para problemas sociais Não Porque envolve uma série De interesses Então quando a gente Vota para um parlamento Nós vamos eleger Um representante Seja ele do bairro Seja ele de uma comunidade Seja ele de um pensamento Seja sobre uma ideia Seja o que for E ele é diverso Ele é difuso Ele tem várias ideias Então como é que a gente Vai solucionar tudo Sendo que tem Uma câmara funcionando Tem que ouvir as pessoas Tem que ouvir os outros vereadores Depende de uma votação coletiva Como que a coisa pode ser simples Pois é Não é simples Para ser simples Só se for ditadura Através da vontade de um É Que às vezes Essa vontade de um Significa a vontade de todos Às vezes é a vontade dele Dele Não a sua A nossa Exato E essa é uma percepção Que só vai Facilitar O desejo Do ditador Então as coisas Não funcionam assim Relações sociais São complexas A administração pública Ela é complexa Num primeiro momento O que a gente está fazendo Aqui com vocês Principalmente você Que está chegando agora Acompanhando É Desmistificar Coisas Que põem na sua cabeça Exato Porque põem Põem muitas coisas Além de falar Que manga com leite Faz mal A gente está falando Que isso também Existe na política Exato Exato E muitas vezes Chega na hora de votar Você não sabe quem votar Ah, eu fulano Sabe votar em quem Ah, então vou votar também E nem sabe quem é E não está nem aí E não está nem aí E de repente Você reclama do buraco Você reclama Enfim De todos os serviços Que os poderes públicos Têm que prestar Para você Que são mal E porcamente administrados Isso Foi graças ao seu voto E tem uma coisa Que eu quero aproveitar Que às vezes as pessoas Não saibam Nós tivemos no ano passado A eleição do Conselho Participativo Municipal Sim A meu ver Aquilo é uma farsa E eu explico por quê Nós temos a lei orgânica Do município Que é a Constituição Municipal Né Que fala Quais são os poderes O que cada um faz Como não faz E tal Que diz aqui em São Paulo Que nós temos que ter Um conselho de representantes Conselho de representantes Significa que é eleito Com deliberação É como se fossem os vereadores regionais Tá É como se eles fossem os vereadores regionais Isso E o que eles estão criando aqui É um conselho de faz de conta Tá Então Só pra dizer que existe Só pra dizer que existe Só pra dizer que a população participou E cada dia que passa Estão esvaziando esses conselhos Nossa Então pra que serve esse conselho hoje? Pra dizer que a população Tá fazendo conta Tá fazendo conta E eu quero utilizar um exemplo Gente Se a gente tem uma situação Tá Que os políticos ganham altos salários Os funcionários ganham salários gordos Eu defendo Viu Olga Não sei Acho que a gente nunca conversou sobre isso Mas Que a gente sempre fala Às vezes de vários assuntos E acaba sendo Uma terapia falando dos outros Sim Mas é uma terapia Não de falar mal dos outros Daquilo que a gente quer Até de melhor para os outros Exatamente Porque a gente pensa O coletivo Não é porque a gente Quer ser salvador Não, não é isso não É a forma que a gente enxerga as coisas E a gente vai trocando Algumas figurinhas Sim Algumas maluquinhas As outras são super divertidas As divertidas a gente fala depois Mas assim Por que que na eleição Do conselho participativo Teve pouca divulgação Teve pouca participação E teve regiões Que o conselheiro foi eleito Com meia dúzia de votos É verdade E na eleição do conselho tutelar Eu posso dar regiões Como que foi na Vila Prudente Por exemplo O conselheiro foi eleito Com quatro mil votos Por que? Olha só Por que que foi isso? Por que que é um conselho tutelar Que é uma situação Importante Que vai fiscalizar O interesse das crianças E adolescentes Que trabalham em conjunto Com o poder judiciário A eleição foi disputada A tapa Pois é E a eleição do conselho participativo Não foi Talvez seja justamente Porque ninguém mais Está participando Não Existe uma situação E qual é? Salário Porque o conselho participativo Não tem salário Ah E a pessoa tem que trabalhar De graça Ser voluntária E o conselho tutelar Precisa ser remunerado Por isso Aliás Esse é um grande problema Na nossa sociedade atual Que as pessoas acham Que todo mundo tem que trabalhar De graça Tá errado Tá errado Você vive de graça Você Digamos Eu sempre brinco Você tem herança Você tem um pai rico Um marido rico Uma esposa rica Que possa te sustentar Para te dar tudo o que você quer Eu não cheguei Nesse ponto Para fazer um trabalho Para o povo Para a comunidade É justo que eu receba por isso É justo que a pessoa Que vai participar Do conselho participativo Tenha um salário Em cima disso Ah Por que não? Pegando o gancho Que você falou Você está abrindo mão Do seu tempo no consultório Fazendo essa live Isso é um trabalho voluntário Exatamente Isso é um trabalho voluntário Eu não estou ganhando nada Para isso E eu também não estou É um trabalho de cidadania Isso é um trabalho voluntário Exato É um trabalho de cidadania Não é isso? Muito bem Parabéns Gostei É um trabalho de cidadania Porque a gente está explicando Como funcionam algumas coisas E calma Isso é legal Agora A partir do momento Que você tem que doar Seu tempo Você tem um regramento Tem que estar lá À disposição Para reuniões Para fiscalização Tem que receber a gente Claro A atividade política É uma atividade De certa forma Até penosa Porque às vezes A gente abre mão Até de família De final de semana Sim E não se reconhece isso Mas isso é uma outra coisa Tá bom Ninguém mandou você escolher isso A decisão Também tem essa situação Mas a gente coloca Que Para ter até maior participação Que se receba Claro Pela participação Das reuniões Porque é um espaço Da comunidade Eu defino até que Reunião de APN Tem que ter isso Por exemplo Não fazem crítica Ao Bolsa Família Além de garantir Que o filho Esteja matriculado A mãe tem que participar Da APN Ah é? Não Eu estou sugerindo aqui Por que não faça isso? Exatamente Obrigar Exigir Não é obrigar Exigir Que a mãe participe Das reuniões da APN Isso é importante Isso E que essa reunião Também seja feita Num horário Que os pais possam participar Exatamente Porque se for no horário comercial Durante a semana A maioria dos pais Não vai poder participar Porque está trabalhando Mas você sabe Que eu quero pegar isso Eu falo muito da escola Porque eu aprendi Essas coisas na escola Né? Mas porque alguém Me ensinou Não Porque eu perguntava Um monte de coisa E ninguém me respondia É o contrário Mas para falar Exatamente o seguinte Olga É Você sabe que Às vezes Os próprios pais Pedem para fazer As reuniões de sábado Sim E não acontece Pois é E por quê? Porque os professores Reclamam que não vão ganhar Hora extra E seria justo Que eles ganhassem Porque está fora Do horário de trabalho deles Mas veja que confusão Que a gente precisa Está vendo como Não tem solução fácil O pai Durante a semana Ele tem que abrir mão Do trabalho dele Para ir Na reunião da escola E deixa de receber Só que o professor Está lá e recebe Se passar Para o final de semana O inverso acontece Sim Né? O pai vai E o professor Então É Por isso que tem que conversar Com as pessoas E entender Já que todo mundo A gente não consegue agradar Mas pelo menos Se aproximar De um desejo Em que a maioria Das pessoas Que seja conversado Que seja envolvido E colocando isso Porque eu tenho certeza Que se eventualmente A Olga tivesse um cargo eletivo Ela apresentasse Que todas as reuniões Fossem dos pais No final de semana O pessoal Dos professores Ia vir matando Em cima dela Porque não teria nenhum De repente Um recebimento Exatamente Porque se ela conversou Com os professores Os professores Estavam eventualmente Participando disso Sim Se eu abrigar Que seja nos dias De semana Estou prejudicando Os pais Sim E os pais falam Pega aí Mas ela quer que eu participe Mas também não me dá condição De participar Pois é Pois é Então é uma forma Que a gente está colocando De saber assim Não pode o pai participar Que participe a mãe Que participe a irmã Maior de idade Que participe Mas o importante É participar E ter satisfação E saber principalmente Como funcionam as coisas Exatamente E essa conversa Não para por aqui não Mas vê aí Eu acho que tem gente entrando aí Tem um monte de gente entrando Manda um beijo Um beijo Vamos lá Vamos ver aqui O Mauro Amaral Quem mais? O Miguel Vitor Oliveira Silva Rosa Tessari Minha prima Beijo prima O Carlos César Já falamos A Lucinha Duval Schneider A Lidiane Canceler Oi Lidiane Obrigada pela sua participação Cristiano Miranda Beijo pra você Enfim Quem mais? Dulcina Maria Barbosa E por aí vai É muita gente Muito obrigada Pela participação De todos vocês A nossa pergunta é Vocês não tem dúvidas? Vocês não querem fazer perguntas? Ah, mas eu acho chato Eu acho esquisito Eu não quero me expor Fazendo uma pergunta Então fica aqui a dica Essa conversa não para por aqui não Nós vamos continuar Vamos E nesse período Entre hoje e a nossa próxima conversa Você pode entrar em contato diretamente com o doutor Anderson Cruz Ou comigo Trazer a sua pergunta E falar Olha, eu não quero ser identificado Não tem problema Não tem problema Não tem problema Nós leremos a sua dúvida aqui ao vivo E não identificaremos você Porque às vezes você tem receio de alguma coisa Sem problema nenhum O importante é esclarecer as suas dúvidas E aí você me pergunta O que uma psicóloga tem a ver com tudo isso? Muito do sofrimento Muito do sofrimento Que eu vejo dentro do consultório É por conta de onde essa pessoa vive Do que acontece no entorno dela A falta de segurança A falta de saúde A falta de liberdade para ir e vir Enfim, uma série de fatores que acontecem no entorno dela Que interferem no seu emocional Por isso que é importante nós conversarmos Se nós morássemos numa vilinha No meio do mato, no fim do mundo As pessoas da vilinha se reuniriam Para decidir o futuro dessa vilinha Nós não moramos numa vilinha Nós moramos em cidades Com muitas pessoas Dificilmente você vê hoje uma cidade pequena A grande maioria das cidades tem muito mais do que mil pessoas morando Então nós precisamos de representantes Para falarem e agirem em nosso favor Para que nós possamos ter a nossa comunidade Da forma como nós queremos Então é por isso que o doutor Anderson Gentilmente está doando esse momento Do seu dia Nós estamos doando o nosso tempo Exatamente Doando o nosso tempo Deixando de trabalhar Justamente para quê? Para poder orientar você Para que se você quer um futuro melhor Para a sua vida Para a sua família Para o seu país Você precisa tomar uma atitude E leve essas informações Para as pessoas próximas a você Para os seus familiares Para os seus amigos Debata Ao invés de ficar debatendo Abobrinhas e amenidades Fale também sobre a realidade Que você está vivendo Aponte caminhos Traga soluções Eu sempre digo que o meu lema Como psicólogo É apontar caminhos Para você ser feliz E esse é o caminho É um caminho Que você tem o controle Sobre o que está acontecendo À sua volta Infelizmente o nosso tempo acabou Já faz uma hora Que nós estamos conversando Nossa, como que voou A nossa proposta Era de ficar aqui No máximo 45 minutos Acabou estourando Acabou estourando Em breve faremos Uma nova live Então você aí Ficou com dúvidas Mande suas perguntas Até para a gente Poder orientar melhor Como, né Direcionar melhor Como nós faremos A próxima live Né Então Por favor Participe Entre em contato Com o Dr. Anderson Cruz Pode falar As suas redes sociais Eu estou na Eu tenho a página Anderson Cruz No Facebook Também tenho o meu perfil E tenho o site www.anderson.ong.br E eu quero só aproveitar Uma situação aqui com vocês Sim Quando a gente fez Esse encontro Foi a continuação De uma ótima repercussão Estou vendo Que também está Dando uma ótima repercussão Talvez seja até regular Que a gente possa fazer Vai depender de vocês também Sim, sim A gente está falando Para nós mesmos Exato Aqui não se trata De uma conversa De Esquerda, direita Fake news Não A gente está Aliás Contra as fake news A gente está explicando Como funcionam as coisas Para você não se enganar Porque não existe Código de defesa do eleitor Então é como se fosse isso aqui A gente está fazendo É Está aí Um bom nome Para as nossas lives Isso Código de defesa do eleitor Eleitor Tá É você saber Como funciona O que pode fazer E aqui tudo Claro Se vocês mandarem Para a gente Uma pergunta Antecipada A gente tem condição Até de se preparar E fundamentar Uma resposta De acordo com a lei De acordo Se é obrigatório Não votar Por exemplo Se paga multa Se não paga Para onde vai Eu estou colocando Essas coisas Para vocês perceberem É assim A gente veio acabar Com a fake news Em relação As coisas que envolvem A sociedade Exatamente Exatamente Nós queremos mostrar A verdade Em você Com a verdade Poder escolher melhor Os caminhos Que você quer Seguir É isso aí Então Repetindo Anderson Cruz Tem página No facebook Tem o perfil Personal No facebook E tem o site Que é o Anderson Arroba Ong Ong .br Qualquer dúvida Pode se direcionar A ele Ou então Falar comigo Olga Tessari É arroba Olga Tessari Em todas as redes sociais Inclusive o Instagram Tá E aguarde Que em breve Nós Teremos uma nova Live Justamente Para quê? Para esclarecer Mais dúvidas E para apontar Caminhos Para que você Possa ter Os seus direitos Assistidos E os seus direitos Como é que se fala Em direito Garantido Garante É isso? Exatamente Os seus direitos Garantidos Doutor Anderson Muito obrigada Mesmo pela sua participação Pelo seu tempo Obrigada a todos Vocês que participaram E até a próxima Live Beijo para todos Tchau Obrigado Tchau